O assunto agora é tecnologia, porque a Cavalete participa do Office Connection hoje e amanhã. Olha que ideia legal. A Cavalete SA Cadeiras Profissionais aqui do Eritim participa nesta terça e quarta-feira do Office Connection, que é o maior programa de network e conteúdo para profissionais que atuam em arquitetura corporativa e comercial, além do Real Stand, Facilities Manager, recursos humanos, construtoras e especificações em geral. A iniciativa será apresentada no canal do YouTube do Office Connection e irá promover debates com os principais profissionais atuantes do setor. E terá como mediadores Gustavo Sigolo, Luiz Carlos Onaga e Karim Gucci. As informações completas estão lá no site jornalbondia.com.br. Vale a pena os profissionais da área de arquitetura e outros setores do modelo Office acompanhar realmente um grande programa esse daí.